Lano Santana foi uma atração do Carna Porto em Porto de Riguro, na Bahia. E fico agora com a idade de uma hora. E fico agora com a idade de uma. 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 Pra que fui me apaixonar Meu coração Meu amor Meu coração Meu colchão Pra que fui Tudo fudeu É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provocada Eu tô gostando bem Ela me perde mais Não para não crescer É sensacional Eu tô no sentido mais Eu tô gostando bem Eu tô gostando bem Ela me perde mais O que ela faz comigo é fora do normal Coração na zona de perigo Foi beijando minha boca Essa bebê provoca A ponta dela Eu tô no sentido mais Eu tô no sentido mais Ela me perde mais Não para não Eu tô sentando Gostou seu propósito Eu tô no sentido mais Eu tô no sentido mais Eu tô gostando bem Ela me perde mais Vem sentando, vou pro palco, pesquisa, pesquisa, vai, 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 vem, vem sentando, vem jogando dinastia, vem jogando dinastia, vem jogando dinastia. Média, Senegal, Média, Senegal, povo da Argentina, dentro da língua do seu corpo, e os caras de Cuiabá também, alô Cuiabá. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, é um tal de tom, 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 tom. Agacha, 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 ganguela, agacha, 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 agacha. Vai levar até o mês, e todos nós que vão sai do chão de novo. Viro ok, Dom, vira o mês, prepara pra pular. Um, dois, três, cinco, cinco. Música Isso, meu! Música Obrigado, porto, obrigado, caramba Obrigado, Brasil O jeito que eu não faço, o livro é fora do mapa Música 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 Música